Olha, eu não precisava ter pago a minha parte. Eu não tenho muito, mas queria te dar alguma coisa. A Shiori é sempre tão atenciosa comigo. Eu fico feliz com isso e tal, mas... Será que a nossa relação vai ser só de colegas de trabalho pra sempre mesmo? Na cena anterior, depois de tomar umas, a chefinha levou o Takuma pra comer um ramen caprichado, como forma de recompensar ele pelo trabalho duro. E isso fez o Takuma perceber como ela era atenciosa com ele. Mas o que ele queria mesmo saber, é se daqui pra frente eles iam continuar sendo apenas colegas de trabalho. Mas quando ele criou coragem pra perguntar isso pra ela, uma coisa acontece e deixa os dois muito envergonhados. Confira. Ah, tô morrendo. Já ouviu o que falam sobre quem come ramen? Falam que quem come ramen tarde da noite tem a libido forte. Como assim? Porque a pessoa é insaciável? É isso aí. Que coisa! Eu só queria uma comidinha que combinasse com o chá! Ah! U-Ucha! Faz todo sentido! Desembucha! O que você tava começando a falar? D-D-D-Deixa pra uma próxima vez! Comentem o que acharam da cena e até o próximo vídeo!